Um dia tu é em casa, me liga o Bruno Ney, seu Chiruço, disse assim, Caetano, tu conhece alguém que toque pente? Digo conheço, conheço, toque pente? É, sabe aquela música da Califórnia, Requeros da 28, né? Tem um pente, né? Aí ele disse assim, pá, preciso de alguém que toque pente igual eu conheço, quem é? Eu? Ah, eu toque pente, mas eu nem sabia como é que era a história de tocar pente, acho que não, eu toque pente, pá, sou penteado no pente, eu sou penteado no pente, mas então vem pra cá, lá pra City, vem aqui pra City, pá, tem uma música, já bota umas gaita pra mim aqui também, escutaram, mas eu vou aí, eu vou pra tocar pente, né? Gaita é... Deixa a gaita em casa, mas só no pente Não é, mas atrás da gaita você faz umas aqui também Acabou eu gravando todo o disco, de gaita, né? Mas aí eu fui com pente Passei na farmácia E comprei um pente daqueles que tem o cabo, sabe? Pente grande E botei um terno Botei um terno de gravata E botei o pente no bolsinho Pente dentro E peguei um pente pequeno Vamos ver qual é que vai fechar O tom Cheguei na City, tá todo músico ali e tal E eu cheguei, de terno e tal E cheguei com o pente na mão E um saco plástico Porque tem que ter um plástico, né? Sabe que tem que ter um plástico, né? Sim, sim, pra vibrar, né? E eu cheguei com um saco plástico Do mercado nacional e o pente Opa, tudo bem O que é isso aí de gravar? Em gravar, né? Em gravar o pente Primeiro faz a gaita na música E lá pelas tantas tem o pente Daí vai entrar o pente Do nada Não, do nada não O nome da música é Pentelhando no Fandango O nome da música Ele tá contando a história do cara Bruno Ney E aí eu botei a gaita Ele disse, tá, agora vai lá e bota o pente Agora ferrou Vai dar uma baita Vai dar merda, vai Aí tá todo mundo ali Assistindo, né? Os músicos todos ali Olhando O que vai acontecer ali? Eu peguei o pente Meio escondidinho Peguei o saco plástico Pá, deu uma comichão na boca Aquilo, né? Uhum Porque assopra aquilo ali Tira a razão Vou meter firme Vou botar com toda a força Vou chegar na hora do pente Eu, pá, sei o botão E tem um espaço grande, né? Na introdução do pente Bárbaro, verdade E aí eu fui E tal e coisa E fui botando E depois E canta mais um verso E volta o pente E encerra com o pente Tu acredita, galera? Tu acredita que valeu na primeira? Ah, não Ah, cara O Nistal do tudo bem No estúdio do pente, não? Não, não Tu procura Pode procurar isso Tu tirou o pentelhão do fandango Escuta aí pra te ver Tem no YouTube E tu vai ver o pente Vai botando ali, né? De primeira Aí o Brunson se passa lá no escritório ali Com a agulinha ali Pra receber o cachê do pente De primeiro pente Tá na ficha técnica ali, ó Cordeon, Beto Caetano Pente, Beto Caetano E nunca tinha Só na cabeça o pente Só toquei naquela vez E nunca mais também E nunca mais também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau